Sejam bem-vindos a mais um finalzinho de quarta-feira da nossa rotina. Agora a gente vai falar de um minuto pra falar da nossa rotina de hoje. Oi, gente. Peraí, deixa eu ligar aqui. Hoje eu começo. Peraí. Eu já vou direto no ponto. Vai. Hoje eu cheguei do trabalho. Acho que era umas cinco e meia, que era o horário com a cuidadora da mãe da Vivian não tava aí. Pra quem tá assistindo a primeira vez, eu e a Vivian, a gente tá dando uma força aqui na casa, na minha sogra, na mãe da Vivian. Enquanto ela não melhora, a gente tá por aqui cuidando dela. E tem uma cuidadora, a cuidadora foi embora. Vamos resumir. Eu tava tomando banho, eu comecei a ouvir falar, Gu. Falei, cara, se eu tô ouvindo coisa, né? Eu falei, ué, a dona dele nunca me chamou quando eu tô no banho, né? Ela falou, Gu, preciso de você. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu prendi meu dedo. Eu falei, nossa. Ela falou, sai do jeito que você tá. Falei, como eu vou sair do jeito que eu tô? Colocar uma toalha, como eu vou sair pelado? Falei, eu fiquei desesperado. Falei, quando o menino prendeu o dedo na porta, né? No menino, a hora que eu saí, ela prendeu o dedo. Naqueles pochetezinhos, aqueles prendedores. Fecho, né? Fechinho de plástico da pochete. Não sei como ela fez isso, galera. O dedo dela tava travado dentro do negócio lá. Eu falei, nossa, agora que eu vou puxar, ela vai começar a vazar sangue, ela vai desmaiar. Então, eu fiquei meio atrás dela. Eu falei, Dona Helena, eu vou puxar, tá? Mas se acalma, que pode sair sangue. A hora que eu puxei, ela falou, ah, não foi nada. Meu Deus, tudo é desespero. Ixi, eu estou meio. Estou no 15 segundos. Eu deixei. Vai! Bom, eu no meu caso, desde semana passada, que Murphy, acho que resolveu grudar em mim. Quem? Murphy. A lei de Murphy. Né? A do intestelar. Não. A lei de Murphy, que tudo não é um saco, né? Ah, que que eu... E aí, o que que acontece? Ontem, hoje... Ah, que volta. Eu errei. O quê? Eu errei. Vai, fala o que você te falou. Então, eu ontem não, hoje, eu fui no laboratório... Ah, não, foi ontem, porque ontem a gente não fez o vídeo. É, fui no laboratório... Isso aconteceu ontem. Ontem, mas vou contar, porque hoje não aconteceu nada. E eu fui no laboratório, pra fazer uns exames de rotina, tal, peguei o carro, e assim, o carro da minha mãe tá com, acho que com problema na parte elétrica, tal, e o marcador da gasolina tá marcando alguma coisa errada. E aí, a gente tem revezado, eu e minha irmã, minha irmã, pra ensinar a minha sobrinha a dirigir. Aí, fui, tá? Na hora que eu saí, morrendo de pressa, tinha que voltar pro trabalho, tinha que passar no banco pra ver se tinha dado certo de eu retirar o dinheiro. Ah, é. Na hora que eu vou dar partida do carro, morreu, cara. Apavorei. Adivinha quem foi? Adivinha a bonitinha da minha irmã, não pôs gasolina do carro, e não me avisou. Aí, quem teve que ir lá, acudir? Lógico. Com o Gustavo. Com o tancão de gasolina na mão, enchendo o negócio, vazou o gasolina pra todo lado. Na frente do laboratório, tudo lotado. Deu, seu tempo deu. Eu deixei você passar um pouquinho, por causa que você atrasou lá no começo. É, tipo. Pessoal, muita galera tá assistindo o vídeo. Amanhã tem mais, quinta-feira, tem um bom finalzinho de quarta-feira. Até amanhã. Falou, valeu.